O projeto iniciou aqui em 2005, ele só tinha o objetivo de fazer com que as crianças não tomassem mais banho no rio, porque o rio era perigoso, então a partir do momento que tu entrava no projeto, tu não podia mais tomar banho de rio. Isso foi em 2005. Aí 2006, 2007, a gente dava aula num lago, que era do lago do Orfeu, então era um espaço mais restrito, então também era só como ocupação do tempo livre, como um projeto de lazer mesmo. Aí em 2008 eles secaram o lago e a gente não tinha pra onde ir, nós íamos pro rio. Então ali a gente começou a ter um espaço maior pra remar, então ali a gente começou a iniciar de fato a canoagem e velocidade, não só o remar pelo remar. E aí a gente contratou estagiários que eram ex-atletas, que começaram a desenvolver a técnica, e a gente viu, opa, a gente começou a participar de competição e começou a ter resultado, mesmo brincando a gente já começou a ter resultado. Então desde 2006 ele é mantido somente pela Prefeitura de São Leopoldo. Na época eram só 60 alunos, duas vezes por semana, hoje são 160 e a gente tem os 5 dias da semana e mais os 22 da equipe. Como o nosso projeto é vinculado à Secretaria de Educação, a gente escolhe algumas escolas. E aí a gente vai até a escola, divulga pra todos os alunos e aí os interessados vão até a Secretaria da escola e a escola então é que escolhe os alunos que vão participar. A gente dá o número de vagas, mas quem diz quem vai entrar é as equipes diretivas das escolas. Aqui, depois que tu entra no projeto, tem que fazer cópia do boletim, tem que demonstrar melhora no comportamento, melhora nas notas, então a gente faz essa cobrança. Por isso que é projeto canoagem na escola, não adianta aqui ser super bem, super comportado e aprontar na escola. Esse ano agora os meninos de novo. A gente já teve alunos que foram convocados pro estágio, então assim a gente tá numa crescente. Hoje nós somos aqui do Rio Grande do Sul o clube mais novo que tem, mas a gente tá evoluindo. E aí na Copa Brasil desse ano a gente ganhou a melhor equipe do campeonato, a melhor equipe do país. Música 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 Música